Música Mas fui presa, servido e faço em tua mesa Mas fique certa que jamais terás o meu amor porque não tens o dor Passo tudo pra evitar o mal, sou pelo mal perseguido Só me faltava era esta, fui traído meu grande amigo Mas vou limpar a mente Sei que errei, errei inocente Sabes que vou partir Pois olha os braços d'água e o coração feliz Quando lembrar de ti Me lembrarei também Este amor proibido, fácil demais Fui presa, servido e faço em tua mesa Mas fique certa que jamais terás o meu amor porque não tens o dor Passo tudo pra evitar o mal, sou pelo mal perseguido Só me faltava era esta, fui traído meu grande amigo Mas vou limpar a mente Sei que errei, errei inocente Sabes que vou partir Pois olha os braços d'água e o coração feliz Quando lembrar de ti Quando lembrar de ti Me lembrarei também Este amor proibido, fácil demais Fui presa, servido e faço em tua mesa Mas fique certa que jamais terás o meu amor porque não tens o dor Só 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 porque não tens o dor Tentando ver O que não tens o dor Estou sem a mais O que vem E eu toro Estou sem a mais